Voltamos a falar do clássico que promete agitar a rodada deste final de semana no Paulistão entre Palmeiras e São Paulo. É muita emoção. Repórter Osmar Garrafes esteve nesta manhã no CT da Barra Funda acompanhando o último treino do Tricolor. Confira. Nesse início de carreira como treinador, Rogério tem demonstrado que sua filosofia de jogo é de atuar bem. Seu time passa a partida toda em busca do ataque. Em 12 jogos na temporada, o Tricolor já balançou as redes por 29 vezes. Estaria Rogério de forma positiva na contramão do que temos visto no futebol brasileiro? Eu acredito que sim. Eu assisto muitos jogos, principalmente o futebol aqui do Brasil. E é difícil a gente ver um time que ataca bastante, que sempre quer a bola, que toca bastante, que procura sempre os gols. A gente vê um jogo muito amarrado, jogo por uma bola só, uma bola na área, uma bola dividida. Então, a gente fica feliz por isso. Fica feliz que todo o trabalho que o Rogério fez na pré-temporada a gente vem desempenhando dentro de campo. E isso, para nós, é uma satisfação muito grande. E acredito para o treinador também. Agora, jogar ofensivamente contra o ABC e outras equipes de menor tradição é uma coisa. Será que quando se tem pela frente o elenco mais badalado do Brasil, no caso Palmeiras, é hora de repensar essa postura ofensiva? A nossa forma de jogar é essa. A gente vem mostrando, desde o começo do campeonato, uma forma agressiva, marcando forte, tendo domínio de jogo. E não vamos mudar porque é um clássico. A gente fez isso contra o Santos na Vila. Vamos fazer isso contra o Palmeiras, jogar da mesma forma. E a gente espera que a gente possa estar num dia feliz e conseguir a vitória. Mais do que ter mudado a forma de jogar, Rodrigo Caio faz questão de enfatizar que o time mudou foi de atitude. Pois, para ele, hoje há o maior comprometimento de todos os jogadores. Diferentemente do comportamento do elenco na última temporada. Mudou muito. Não é só pelas vitórias, não. Pela forma como hoje a gente vem encarando cada jogo como uma final para nós. Graças a Deus fizemos uma pré-temporada muito boa, onde a gente entrou para o ano com uma perspectiva totalmente diferente. conseguimos trazer aquela vontade, aquela pegada que a gente teve no começo de Libertadores. O momento é bom, mas para vencer o Palmeiras amanhã e quebrar um tabu de três partidas no Aliança sem nenhuma vitória, não basta apenas ter uma boa proposta ofensiva de jogo e principalmente um elenco com atitude. O São Paulo sabe que terá que melhorar principalmente a bola parada vinda do lado do adversário. É uma questão ali de diálogo em alguns momentos. A gente corrigiu um pouco mais, deu um pouco mais de atenção. Mas, da mesma forma como o Palmeiras tem essa jogada como forte, a gente também tem. Então, a mesma atenção que a gente tem que ter, eles também têm. Mas, claro que a gente vai tentar corrigir, para que a gente possa anular essa jogada deles, fazer uma marcação mais forte e que a gente possa evitar esses gols.